O Edu é um menino que vale o ouro, não é, Rodrigo? É, está sendo um grande apoio para a Marisol nesses momentos. Dona Mimice, Rodrigo, o que você está fazendo aqui, Ju? Cadê a Vanessa? Eu preciso ver como é que ela está. Fica assim. Você vai ver. A Vanessa vai ficar boa. Não olho muito. A Vanessa mesmo não tem o meu sangue. Ela é minha filha. A mamãe não é aquela mulher que traz o filho ao mundo. A mãe é aquela mulher que cria o filho. E eu criei a Vanessa com o maior amor do mundo. É muito triste saber que ela me odeia. É muito triste. É muito triste saber que ela me odeia. É porque eu não sou a verdadeira mãe dela. Foi muito triste ver a senhora assim desse jeito. A mãe que não sofre pelo seu filho. A mãe que não sofre pelo seu filho. Hoje eu estou sofrendo pela Vanessa. Eu já passei muito tempo da minha vida chorando por você. A mãe que não sofre do seu filho. 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 Eu menti para a senhora. Eu aproveitei que a senhora estava desesperada atrás do seu filho. Eu menti para ele. Eduardo, eu não estou acreditando o que você está falando. Você não está falando a verdade. Perdão. Eu não devia ter mentido, principalmente com um assunto tão sério como esse. Para que isso, Deus? Para que tanto sofrimento? Para que essa enganação é doado? Não me chora. Não me chora, senão eu vou acabar ficando pior do que eu já tuve. Senhor, você não é meu filho. Quem é o meu verdadeiro filho? Quem é o meu verdadeiro filho? Quem? O Gil viu eu fazer uma visita para a Vanessa. A Marisol está? Diga que a Sandra está aqui e quer falar com ela. O que é a senhora? Não é da sua conta. Chama a Marisol, senão eu vou procurá-la. Ih, calma, dona. A Marisolzinha não está em casa. Não adianta ficar inventando desculpas. Eu já disse, chama a Marisol, senão eu vou procurá-la. Mas aonde a senhora pensa que a senhora vai? Eu já falei que a Marisolzinha não está aqui. Mas como não está? Onde é que ela está, então? Coitadinha, ela está no hospital. A filha dela, a Vanessinha, sofreu um acidente. O Gil soube do acidente da Vanessa e veio vê-la. O que foi, Marisol? O que houve? Você está chorando? Vou chupar cabra. O que você está fazendo aqui? Eu... Eu... Te amo, Marisol. Eu te amo, Marisol. Eu te amo muito. O que foi, querida? O que aconteceu? Isso já é demais para mim. Eu não vou aguentar. O que foi? Eu não vou aguentar. O que foi? O que foi? Ah, Marisol. O que está acontecendo? Marisol, por que você está chorando assim? E você, Eduardo? Por que está chamando a sua mãe de dona Marisol? Eu não sou quem o senhor está pensando. O que você está dizendo? O que está acontecendo aqui? E o que? E o que, Marisol? Ele não é nosso filho, Rodrigo. O Eduardo não é nosso filho. Ele enganou a gente. Daqui a pouco, após Marisol, a volta de esperança ameaça Soraya. Não vai se dar tempo, mas não por muito tempo. Tenho que procurar alguém que mate a esperança. Últimas semanas de Maria do Bairro. E em seguida. Ela não mente para mim, mente para ela. Casos de família. Se o sabonete comum se reseta assim, imagine o que pode fazer com a sua pele. Dove é diferente. Ele contém um quarto de creme hidratante. Porque a hidratação diária é o segredo para uma pele radiante. E quem entende melhor de hidratação do que dove? De perto, a meia distância e de longe. Sua visão precisa da mais alta resolução após os 40 anos. Lentes multifocais.